Pergunta que veio no meu Instagram, arroba felipedecadê. Se você não me segue, já segue lá que eu coloco bastante coisa relacionada ao Taekwondo, tiro dúvida, dou ideias, bato papo com o pessoal, compartilho momentos, boto vídeos bem bacanas. Mas sem muita relação, vamos falar a respeito disso. Eu vou dar uma lida aqui, que é o seguinte. Ah, antes de eu ler essa publicação, eu quero deixar claro que o que eu vou falar aqui é a minha opinião, porque pode ser que esse vídeo vai me trazer algum tipo de problema. Então eu quero deixar claro que é a minha opinião e como que funciona na minha academia. Se você pensa diferente, está tudo bem. A pergunta é a seguinte. Mestre, tenho visto pessoas utilizando a vestimenta, o Dobô, junto com a fantasia de Halloween durante os treinos. O senhor acha legal? Você ou o senhor, enfim, você acha legal? Vamos falar sobre isso nesse vídeo aqui. De uma forma simples, de uma forma bem reduzida. É importante que você entenda o que é Dobô e o que é Halloween. Halloween é uma data, é uma data festiva. Não vou explicar exatamente o que é, porque não é o objetivo desse vídeo aqui, mas você procura no Google Halloween e você vai encontrar facilmente. E Dobô é o uniforme de treino do Taekwondo. Beleza? Então, Dobô, uniforme de treino, Halloween, data festiva. Legal? Até aí tudo bem. Eu não tenho nada contra quem faz evento de Halloween dentro da academia. Nada contra. Eu não acho bacana, pelo menos na minha academia não vai funcionar, utilizar Dobô com fantasia de Halloween. Misturar essas duas coisas. Para mim, o Dobô precisa ser respeitado na maior forma possível, na melhor forma possível. Dobô é Dobô. Então, fora isso, lá na Carivinha, por exemplo, para botar a faixa, só se tiver de calça de Dobô, calça do uniforme, a parte de cima, aí sim pode usar faixa. Ou então, a calça, a calça obrigatória para usar faixa. Se tiver com a parte de cima sem calça, na do uniforme, não usa. Ou com camisa branca lisa, camiseta, né? De manga curta, manga longa, enfim, só não pode regata, nem camisa machão. Branca lisa e preta lisa. Ou as nossas camisas de treino, que eu vendo para os alunos. Só que, eu sempre libero camisa preta lisa e branca lisa, que é porque se o aluno não quiser comprar a camisa de treino, ele não compra. Ele não é obrigado a comprar a camisa de treino. Então, muito provavelmente ele vai ter uma camisa preta lisa ou branca lisa em casa. Ou se não tiver, compra que vai ficar baratinho. Ela tem uma camisa que pode usar também em outros lugares. Mas tem que ser lisa, tá? Não pode estampa, para evitar qualquer tipo de perturbação. Religião, política, esporte, provocação, frases de impacto, eu acho isso, eu praticamente não acho isso legal, tá? E aí, pensando nisso, eu fiz uma publicação no meu Facebook, no Sabonim Felipe Marçal. Se você não é meu amigo lá no Facebook, já chama lá, já adiciona lá. E eu coloquei exatamente isso. Eu botei essa imagem que está aparecendo aqui no vídeo para você, né? Do bonequinho com o uniforme do taekwondo com uma cabeça de abóbora. Simbolizando, né? O Halloween. E coloquei esse seguinte texto, abre aspas. Tenho visto algumas postagens de professores entrando na brincadeira do Halloween, incentivando seus alunos a irem fantasiados para o treino. Até aí, tudo bem. Mas usar o Dobô nessa brincadeira, na minha opinião, é de extrema falta de respeito com o nosso manto sagrado. Manto sagrado, na verdade, eu quis me reacionar, quis me contextualizar, né? Quis me referir ao Dobô. Simplesmente assim, o Dobô que precisa ser respeitado. Lembrando, Dobô não é fantasia. Aí vieram os comentários no Facebook e tal, e acho que 99% das pessoas comentaram a favor. Que não acha legal, concordando comigo, não acha legal usar o Dobô com fantasia de Halloween. Mas tiveram alguns comentários também que acham que não tem nada a ver. Mas, assim, nem vale a pena eu ler esses comentários que são contra, porque eles deturpam, eles distorcem o assunto. Então, se você quiser ler, dá uma olhada lá no meu Facebook. Eu vou colocar o link da publicação aqui, na descrição do vídeo, para você acessar lá. Porque é importante a gente ver também outros pontos de vista, tá? Mas, assim, respondendo de uma forma bem breve essa questão. Então, na minha academia, não. Dobô é uma coisa, brincadeira é outra. A gente precisa respeitar, a gente precisa separar as coisas. Quer fazer evento? Beleza, a gente faz evento. Todo mundo deixa o Dobô em casa, tá? Pode treinar, pode chutar raquete, pode correr, pode fazer lutinha. O que for, mas não utiliza o Dobô. Se quiser utilizar o Dobô, é Dobô apenas. Sem nenhum tipo de apetrecho, de máscara, de tinta, de pintura. Daqui a pouco vai ter gente querendo usar Dobô com aquele colado de carnaval. Vai ficar um zaralho, vai ficar uma bagunça. Que eu acho que não é legal. Acho que o Dobô tem que ser respeitado, sim. Ele precisa, ele não é fantasia, ele é uniforme. E a gente precisa manter, tentar manter o máximo essa nossa tradição. No momento em que a gente está tendo tanta ressignificação de coisas, né? Inclusive o próprio Taekwondo. Se você vê em algumas competições aí de Taekwondo, aquela luta apenas para marcar ponto, para acertar protetor. E aí começa a confundir arte marcial com esporte. Eu já falei sobre isso aqui no canal, inclusive. Então essa ressignificação está vindo de uma forma muito pesada. Então nós, que gostamos realmente da arte marcial Taekwondo, a gente precisa ser firmes para que a gente tenha condição de proteger, entre aspas, o conceito arte marcial do Taekwondo. E não esporte. Esporte é uma vertente, é um complemento. É importante, mas não é o principal. O principal é Taekwondo. É arte marcial. É autodefesa. É defesa pessoal. Parte esportiva, parte de perda de peso, parte de sabe sei lá o que é. São partes, mas o principal não pode ser perdido. E o que eu estou vendo hoje é o principal perdendo espaço para a consequência, para a vertente, para um pedaço dele. Ou seja, o principal está aqui e o pedaço está aqui. O principal está perdendo espaço e o que era para ser um pedaço está ganhando espaço. Daqui a pouco o Taekwondo vai ser considerado apenas um esporte, não uma arte marcial. E isso é uma coisa que me preocupa. Por isso eu faço sempre questão de me posicionar aqui no canal, falar a respeito disso, que a gente tem que manter essa tradição. Nossos professores, nossos mestres precisam fazer com que isso entre na cabeça das pessoas, fazer com que isso entre na engrenagem dos seus alunos, para que os alunos entendam a verdadeira filosofia da arte marcial. Beleza? Então vamos lá, vamos respeitar um pouquinho o nosso... Respeitar um pouquinho não, vamos respeitar o nosso uniforme, o nosso manto sagrado e, pelo amor de Deus, usar fantasia com o uniforme de Taekwondo? Na minha academia? Nem pensar. Coloca nos comentários o que você acha a respeito, se você tem algum... se você concorda com a minha opinião. A minha opinião simples é... Dobô não é fantasia. Ponto. Coloca nos comentários se você concorda ou se você discorda. Se quiser complementar, sem problema nenhum, acho que aqui é um espaço democrático, mantendo o respeito, a gente mantém o debate. Tranquilo? Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve. É muito importante que a gente tenha esse aumento de alcance, esse engajamento. Ultrapassamos a marca de 7 mil inscritos, para mim é fenomenal. Se você quiser contribuir e ajudar o canal de alguma forma, entre na parte de membros do canal, na descrição vai ter um link. Super fácil, é só clicar no link na descrição do vídeo, ver o vídeo de apresentação, onde eu falo a respeito do Seja Membro do canal, e que isso vai ajudar a gente bastante. Encaminhe esse vídeo para os seus amigos também, que é bem importante, grupo do Taekwondo, bem bacana. E te vejo no próximo vídeo. Valeu, um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho